As primeiras damas de cerca de 90 municípios gaúchos acompanharam a palestra proferida pela secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais e primeira dama do Estado, Maria Helena Sartori, na Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. No evento, promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, a secretária falou sobre o papel das primeiras damas como protagonistas das políticas sociais e também abordou as atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Políticas Sociais do Estado. As primeiras damas têm um papel muito importante perante as suas comunidades e eu acredito que esse envolvimento que eu senti aqui hoje é um envolvimento muito bom de querer fazer mais, de querer acertar, de querer que dê certo lá na sua comunidade. E eu acho que isso é a mola que vai fazer as coisas realmente andar. Maria Helena Sartori destacou a criação do grupo de trabalho formado para definir orientações dos municípios para a integração do programa Primeira Infância Melhor aos planos municipais de educação e a implantação das comissões internas de acidente e violência escolar nas escolas públicas estaduais. As primeiras damas realmente têm que estar conscientes da importância que é o papel delas em suas comunidades e tendo então pessoas que têm esse conhecimento e que trazem de forma tão simples fazem com que a gente consiga absorver esse conhecimento e com certeza colocar em prática em nossos municípios.